Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Eu sou eu, Kai. O dia de hoje é da sessão especial de anime de domingo, e o anime do dia vai ser um anime... Eu acho que ele é japonês, mas eu não tenho certeza, porque o criador dele, se não me engano, não é japonês. Mas o nome dele é Pig Okanoue no Dunkepper. Traduzido fica porco, o guardião, o sentinela, que guarda a colina, o moinho da colina. É bem complicado ele traduzir isso, né? O Fonsuber, que eu vi, ele traduziu como protetor da barragem da colina. Que é uma tradução possível. Eu não sei se é uma tradução adequada. Mas, no caso desse artigo, desse artigo não, desse vídeo de agora, como a gente tem um grupo que começou a fazer mais artigos na sessão de filme também, Eu não sei se esse artigo vai ser publicado esse domingo, mas eu vou lançar o vídeo. Aí fica descompassado. E outra coisa também é que deu um bug no meu usuário, no meu blog, e eu não tô conseguindo subir direito as imagens lá. Então eu não consegui terminar o artigo porque eu não subi as imagens, então eu nem vou passar. Aí fica só aqui debatendo o que esse anime é, e o que esse anime é. E passamos slides com as imagens, que algumas delas estarão no artigo, assim que eu conseguir subir as imagens no artigo. Porque se eu não conseguir, a gente faz uma gambiarra lá e sobe. Mas, de modo de outro, eu não sei se ele vai ser publicado logo. Pode ser que demore eu vou publicar, porque tem mais gente fazendo junto comigo os artigos do domingo, né? Então, como é normal, se tem mais gente fazendo, eu faço o mesmo que eu faça, não necessariamente é publicado. Então fica meio que em stand-by, né? Pra quando for necessário publicar. Mas os vídeos eu vou continuar fazendo porque, enfim, não tem por que não fazer. Então, eu vou chamar esse anime de O Porco, o Guardião da Barragem da Colina mesmo, né? Porque aí em português é mais fácil. É um anime relativamente infantil, no sentido de que ele não tem falas, ele é fofinho, ele é bobinho, assim. É tudo ingênuo, mas os temas que ele trata são temas pesados. Então, por mais que ele seja divertido e engraçadinho, ele é um anime que tem sempre mensagens subliminares. Mensagens escondidas dentro da animação. Mensagem que só funciona se você quiser pensar sobre elas. Pra uma criança é só entretenimento. E o anime é pra criança. Pra adultos, ele pode ser um entretenimento mais consciente. Tipo, tem pequenos ensinamentos no anime, né? São 10 episódios de 7 e 6 minutos. É a ANEA, né? Uma animação feita pela internet. E temos ali a relação do pequeno protagonista, que ele é o Guardião da Barragem. O que é um Guardião da Barragem? Ele é uma pessoa que cuida do moinho. Esse moinho, ele tem um vento constante. E esse vento constante evita que uma fumaça negra entre na vila. Entre na colina e no velarejo. Ele tem que ficar ali, é a função dele. É manter esse moinho girando, né? Pra manter essa fumaça distante. É isso que ele faz. E o pai dele é um espécie de cientista que, além de construir a barragem, de construir o moinho, ele investiga essa fumaça e investiga internamente mesmo. Só que não mostra o que significa essa fumaça. Não mostra o significado dela. Só mostra que ela é tóxica, que ela mata a vida. Ou que ela, enfim, deixa o ambiente inóspito. E ela não pode entrar em contato com a natureza e com os seres vivos. Ela não chega a matar, mas ela é incômoda. Tem um momento lá que ela até engloba a vila, mas ela não mata ninguém. Só que ela parece ser, tipo, uma fuligem. Uma coisa inadequada, uma coisa inaceitável. E esses personagens não têm nome, eles são animais. Então você chama ele pelos nomes de animais, né? O porco é um porquinho jovem, não dá pra saber a idade, mas é bem jovem. Tem uma amiga raposa jovem também, né? Acha da idade dele. Eles interagem e brincam ali. Tem borboletas, formigas, peixe, hipopótamo, gatos e outros animais, leões. São vários animais ali brincando nessa vila. Vila composta de animais. Animais civilizados, né? Animais humanizados. Mais ou menos, né? Humanizados. E várias situações divertidas, assim, no decorrer de dez episódios. Onde temos ali o porquinho cuidando da... Enfim, pra uma criança seria ele cuidar da natureza, ele cuidando de uma florzinha. Essa florzinha vai crescendo, essa florzinha vira uma árvore. Ele vira uma sombra pra ele, enfim, vira a árvore do jardim dele, né? Passar os slides, você já tem uma ideia melhor do que é o anime, né? Os slides eu tenho. No caso aqui temos a raposa, que é o melhor amigo do porquinho. E, enfim, eles interagem, se divertem, fazem companhia um pro outro. Aquele quando era jovenzinho, usou a chupetinha. E daí mostra o pai dele, antes do pai dele ter que, enfim, ter a missão, né? O pai dele tem uma missão e a missão dele é, infelizmente, ter que abandonar o filho. A mãe dele ninguém sabe quem é. E não é mostrado no anime. Ele é um porquinho sem mãe. É, tudo bem. É uma coisa, enfim, lúdica. Lúdica não, é infantil. Uma coisa que não tem que explicar todas as coisas, né? E aqui temos a nuvem de fumaça. O pai dele vai pra dentro dela. Vocês viram na imagem anterior o moinho, né? Que, no caso, evita que essa nuvem entre na vila. E essa nuvem ainda é engraçada, porque é ao mesmo tempo que ela é imaterial, né? Uma nuvem, ela tem que ser... Enfim, dá pra entrar dentro dela, mas ela também é sólida. É uma dicotomia da animação. E é a florzinha e a borboleta que o porquinho fica regando. Aí tem outros personagens que cada episódio é engraçado. Tipo, é uma coisa bem descontraída, assim. E um pouco trágico também, às vezes, porque pega pesado no drama e tal. E é meio triste, porque ele tá sozinho ali, só tá com o amigo dele, mas ele não tem família. E ele é meio que um órfão, né? Embora não seja um órfão, porque o pai dele não morreu. Mas ele é meio abandonado, esse porquinho. Então ele fica ali, na árvore, no moinho, interagindo com os habitantes locais. É bem legal, cara. É, muito legal. Assim, quando você vê um episódio, o episódio te faz rir, o episódio te diverte, te emociona. Aí você vê outro episódio também, a mesma coisa. Aí você fica cativado pelo porquinho, cativado pela situação e o cotidiano dele. E é uma coisa bem leve. Leve, mas ao menos o tempo dá pra pensar muita coisa sobre isso, sabe? No artigo eu desenvolvi um questionamento, né? Que infelizmente só vai ver depois, né? Quem quiser, no link abaixo, porque eu não vou mostrar o artigo agora. Mas eu desenvolvi todo um questionamento a partir do anime. Dos princípios de proteção e do que é protegido. E do que significa ser uma profissão, né? Do que significa ter uma função na sociedade. E o quanto essa função depende, de fato, do antagonista dessa função. Ou seja, pra ele proteger alguma coisa, ele depende de algo que tem que ser protegido. E de algo que ameaça essa coisa que ele protege. Então essa é a minha reflexão no artigo. Mas é uma coisa muito, muito legal, assim. É um anime muito... Assim... Pra aquecer o coração de quem quer aquecer o coração, sabe? É uma coisa muito legal de crianças verem e de adultos verem também. E você pode pensar o que você quiser, refletir como você bem entender a partir da animação, né? A partir da fantasia. Bem, cortar aqui os slides. Não é uma coisa muito ambiciosa nem nada. É uma coisa bem tranquila. E é mais ou menos pra verem. Porque no fim, no fim das 50 minutos de animação, mas vale a pena, sabe? É uma coisa que você fica bem satisfeito. Embora o final fique aberto. Seja mais pra pensar sobre do que pra concluir alguma coisa. Ou seja, é uma espécie de ponto de reflexão mesmo. De você abranger o seu modo de ver o mundo. Ou se cativar por uma experiência sensorial ou audiovisual. Isso fica nisso. Mas eu gostei pra caramba. E meus sobrinhos gostaram também, que eu mostrei pra eles. Como não tem legenda, é só animação, é bem tranquilo. Você fica de boas, assim. Não precisa... Não precisa de legenda, né? Não precisa entender. Você tem que ver, né? É bem isso. Você vai lá e vê. E pouca gente deve ter visto. Porque é uma daquelas coisas que as pessoas acabam não vendo, sabe? E eu tô recomendando porque eu gostei pra caralho. E é isso. Não vou me alongar mais. Veja esse anime. É um anime que vocês podem achar por aí. Acho que no YouTube talvez tenha. É o tipo de anime que, por ser disponível na internet, ele não é restrito, sabe? E não deve ter visão de lucro nem nada. Então é mais fácil de achar. Bom, é isso. Obrigado por me ouvirem, pessoas. E vejam essa jornada do nosso protagonista protegendo o vilarejo. Até mais.